E aí, gente! Beleza? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Estamos voltando, hein, gente? Depois desse recesso de férias, né? Férias antecipadas, estamos voltando à nossa aula de hoje. Gente, essa aula é para as turmas de segundos anos, tá? Tanto segundo ano avançado, como regular, como alfa, todos, tá? Porque diz respeito ao livro de vocês, né? O capítulo 4, que é o Reino Plante, beleza? Então acompanha comigo aqui, ó. Aquele mesmo esquema, tá? Eu vou ficar no PowerPoint, vou ficar mais tempo escondido do que aparecendo. Minha avó vai ficar aparecendo mais tempo com vocês aqui, mas quando for necessário, eu apareço aqui, feito uma sombração para perrear vocês, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então, olha só, vou sumir daqui, fazer uma transiçãozinha rápida. Pronto, tô menorzinho aqui. E quando for necessário, eu apareço, tá? Quando não for, eu vou desaparecer. Deixa eu te avisar logo um negócio aqui importante, ó. Eu vou dividir essa aula. Essa aula vai ser briófitas e pteridófitas, tá? Eu vou gravar esse primeiro vídeo, que vai ser sobre briófitas. Tô chamando de parte 1, tá vendo que tem parte 1 aqui, ó? Logo nesse comecinho aqui, você tá vendo que tem parte 1 aqui, ó? Pronto. Então isso aqui corresponde a briófitas, tá? Vou te explicar os principais ciclos reprodutivos e focar no reino planti, que é o que nos interessa aqui, ok? E na próxima aula que você vai receber vai ser sobre pteridófitas. Lembrando que essa aula pra vocês é uma aula complementar. Você já teve a live, então eu tô esperando que a live aconteça pra poder eu colocar esse vídeo pra complementar a informação de vocês. Tudo bem? Vamos lá, então. Vou sumir aqui por enquanto. A gente vai trabalhar aqui. Pronto. Vamos lá. Botânica. Grupos vegetais, tá? Então o reino aqui é o reino planti. Eu classifiquei como briófitas e pteridófitas. Vale lembrar que esse PowerPoint você já recebeu, tá na sua agenda, tá? Se você não tiver recebido, me avisa que eu mando pra você se for necessário. Mas eu acredito que você tenha recebido sim. Ok? Vamos lá, então, sem muita conversa. Bom, olha o que eu tô fazendo aqui um esquema pra vocês interessante, ó. À medida que vai avançando a aula, você vai acompanhando aqui, ó, nas informações dessa barrazinha aqui, essa barra vermelha, vai ficando com as informações pretas, à medida que eu vou, em negrito, né? À medida que eu vou avançando o conteúdo com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa importante a falar aqui é falar, lógico, características gerais de qual reino. O que a gente tá vendo agora? Reino planti. Vale lembrar que a gente já viu o reino monera. Já vimos vírus, na verdade, né? Vírus foi a primeira coisa que a gente viu. Depois vimos o reino monera. Já vimos o reino protista. Já vimos o reino funghi ou funge. Pois estamos agora no reino planti. Professor, e o reino animalia ou metazoa? Lembre-se, você tá vendo com a outra biologia. Essa aqui é a matéria da biologia 2. A matéria da biologia 1, você tá vendo zoologia, tá? Tá bem adiantado já. Então vamos lá, vamos tocar. No caso, características. O reino planti é dos 5 reinos, seres vivos, inclui todas as plantas existentes e apresentam as seguintes características. Presta atenção que algumas são muito semelhantes àquilo que você vai observar, inclusive, em animais. Olha só. São eucariontes, são pluricelulares, são autótrofos, fotossintetizantes. Se você tá com esse material aí, gente, é bom você destacar isso, autótrofos, fotossintetizantes. Apresentam células contendo parede celular formada por celulose. No caso, existem outros tipos de parede celular? É, o nome não é bem esse, né? Mas a gente pode chamar, genericamente, de parede celular. Você encontra parede celular em quais outros organismos? No reino monera, nós encontramos. Lembra disso? Ela é feita de peptídeo glicano. No reino fung, ou fung, também existe uma parede celular, que é feita de um material chamado quitina. E, obviamente, nós temos aqui a parede celular do reino planti e das algas, gente, que são chamadas de... É, que é feita de celulose, tá? Então, vamos lá. O que mais, Násio? Esse grupo apresenta organelas especializadas, chamadas de cloroplastos e vacúolos. No Násio, isso não existe em célula animal? Não existe, gente. Isso não existe em célula de fungo? Isso não existe. Isso é uma característica praticamente exclusiva de algas, e nem todas, e plantas, tá? E o ciclo de vida é aplodiplobionte. Opa! Grifa isso. Grifa isso. O ciclo é aplodiplobionte. Eu sei que muita gente... Vou até aparecer aqui pra você olhar pra mim aqui. É importante que você tenha essa noção aqui, ó. Desculpa. É, apareci. Eu sei que você deve estar com dificuldade pra entender o que são esses ciclos biológicos, né? O ciclo aplobionte, o ciclo diplobionte e o ciclo aplodiplobionte. Eu até comentei com alguns alunos no WhatsApp, conversei um pouco com vocês sobre isso, e então vou pegar essa aula aqui pra reforçar. Mas se você quiser ter essa aula completa, eu vou deixar ela no cardzinho, bem aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Pronto. Bem aqui eu vou deixar o cardzinho que vai pra algas. E lá nas algas eu coloquei todos os ciclos pra vocês, tá? Então a aula que aparecer aqui pra vocês agora, essa você pode linkar e ir lá e você vai assistir com mais detalhes. Mas eu vou dar uma reforçada aqui com vocês rapidamente, tá? Então vamos lá. Vou sumir aqui de novo. Dar uma sumidinha aqui de novo. E vamos continuar. O que mais, Junaz? Importante aqui que merece destaque. Bom, merece destaque que eles, as, os representantes do reino planta, eles apresentam polissacarídeo de reserva. E esse polissacarídeo é o amido. Gente, lá a matéria do primeiro ano, bioquímica, quando eu comentei com vocês sobre carboidratos, eu chamei a atenção que os polissacarídeos são um grupo de substâncias orgânicas que pertence ao grupo dos açúcares. Lembra disso? Dos glicosídeos. E eu falei que os polissacarídeos eram de, basicamente, duas naturezas. Ou a natureza era energética, ou a natureza era estrutural. Pois as plantas têm os dois polissacarídeos. Estrutural, a celulose, formando a parede celular, e de reserva, o amido. Então o amido é um polissacarídeo de reserva vegetal. Lembra do animal, só pra reforçar, do animal é glicogênio, beleza. E lembra o polissacarídeo de estrutura animal? A quitina. Lembra disso? Joia, beleza. Então vamos lá, ó. Acompanha comigo. Polissacarídeo de reserva é o amido. Desculpa. Embrião pluricelular, retido e nutrido no organismo materno. Gente, olha, eu tenho que aparecer aqui pra conversar com você sobre isso. Olha pra mim, presta atenção. Uma coisa muito, muito importante é você entender que algas parecem com plantas, mas não são. Assim como protozoários parecem com animais, mas não são. Mas não é mais, por que que alga parece com planta? Porque alga apresenta parede celular, alga é capaz de fazer fotossíntese, existem algas que são pluricelulares. Mas por que então que as algas são colocadas em outro reino, no reino protoctista, e não são colocadas no reino plant, o mesmo reino das plantas? Simples. Porque as algas não apresentam desenvolvimento embrionário. Gente, isso é muito importante. Organismos que apresentam desenvolvimento embrionário vão formar futuramente tecidos. E esses tecidos formam órgãos. E esses órgãos formam sistemas, né? E esses sistemas formam o organismo. Você não pode esquecer essa cronologia, essa ordem de complexidade das células. Entende? Então lá no reino protoctista, nas algas, existe pluricelularidade, sim. Mas não existe formação de tecidos, como acontece nas plantas e nos animais. É por isso que protozoários não é colocado no reino animalia, ou metazoa, e assim como algas, não é colocada no reino plant. Entende? Tem um reino só pra eles? É o reino protoctista. Tudo bem? Então fica bem atento a isso. Então isso é uma característica. Tanto é que tem nome. Todas as plantas que apresentam o embrião retido na estrutura feminina, a mãe, a estrutura materna, vai suportar, vai segurar, vai nutrir esse embrião. Então todo o organismo, nesse caso das plantas, cujas a mãe, a planta mãe ou a estrutura feminina, ela retém, ela segura o embrião pra que ele possa se desenvolver, vai ser chamado de embriófitas. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Daqui a pouco eu vou te mostrar um slide aqui que vai mostrar os conceitos mais importantes que você não pode esquecer. E vou explicar cada um deles com você, tá bom? Por enquanto eu saio daqui pra gente dar continuidade. Vamos lá. Vou sair daqui de novo. Vamos continuar? Então ó, último item, oitavo item. Embrião pluricelular retido e nutrido no organismo materno. Beleza! Aí olha o que a gente vai ver aqui ó. Olha o processo evolutivo. Se você observar, olha que interessante, algas, elas são os ancestrais das plantas, mas elas não são colocadas no reino plante. Observe aqui em cima, eu coloquei o reino plante, esses quatro grupos aqui, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Tenho certeza absoluta que nenhum desses nomes é estranho pra você, você já ouviu falar de todos esses quatro grupos aí. Vamos trabalhar com eles com detalhes, tá? Começando por briófitas. E aí as algas estão fora. Observa ó, olha o fator evolutivo que foi que provocou a separação, a ruptura do grupo das algas para o grupo do reino plante. Exatamente esse aqui ó, o embrião. Tá? Então a gente vai ver com calma que o embrião é a primeira estrutura que você encontra em todas as plantas. Ok? Depois a gente vai ver que tem vasos condutores, e aí quando aparece vasos condutores a gente vai ver que tem raiz, caule e folha. Depois aparece sementes, aparece tubo polínico e finalmente aparece flor e fruto. Então no processo evolutivo isso aqui são fatores, são características que vão sendo agregadas ao longo da evolução. Mas algas apresentam clorofila. Tanto clorofila A como clorofila B. Ok, então algas é um ancestral das plantas. Mas embrião separa algas do reino, do todo o grupo, todo o reino plante. Deu para entender a lógica? Vamos continuar. Olha aí ó, eu coloquei para vocês aqui os conceitos mais importantes. Só para você entender qual é a lógica. Eu enumerei né, briófita número 1, pteridófita número 2, gimnosperma número 3 e angiosperma número 4. Então quando aquela planta tiver aquela característica, vai aparecer aqui entre parênteses qual planta tem essa característica, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, cormófitas. Mas o que é uma planta cormófita? São plantas que possuem raiz, caule e folha. Então quem é que tem raiz, caule e folha? Ó, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lunazio. Peraí, briófitas não apresentam raiz, caule e folha? Não, não apresentam. Ué, e como é que elas se sustentam? Como é que elas fazem fotossíntese? Como é que elas mantêm a sua estrutura? Calma, existe uma estrutura semelhante a isso. Mas como não tem ainda algumas características, tá em processo de evolução, você não pode esquecer que briófita é o primeiro grupo, vai ter alguma coisa que tá faltando. E à medida que elas vão evoluindo, vão aparecendo essas estruturas. Então, quem é que é cormófita, na verdade? Somente as três últimas, né? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Beleza? O que mais? Traqueófitas. Lunazio, o que é uma planta traqueófita? Simples. Plantas que possuem vasos condutores de seiva. Pelo amor de Deus. Não vai falar que são vasos sanguíneos não, rapaz. São vasos condutores de seiva. Professor, mas é semelhante a vaso sanguíneo? É não, porque vasos sanguíneo faz parte do sistema cardiocirculatório que tem coração, tem uma bomba que impulsiona. Nesse caso aqui, o processo de passagem de nutrientes da planta, da terra, do ambiente pra planta, é através de capilaridade. Lembra disso? Difusão. Lembra disso? Aquele processo de polaridade da água. Lembra disso? Pois é, aquelas propriedades da água, lembra? Capilaridade, coesão, adesão, é por conta disso. Beleza? Então, quem são as traqueófitas? São plantas que apresentam vasos condutores de seiva. Olha que coincidência. As cormófitas também são traqueófitas. Opa, Lunazio, então eu posso dizer que briófitas não são plantas vasculares? Eu posso falar que briófitas são plantas avasculares, é isso? Exatamente, meu querido, exatamente isso. As briófitas são plantas avasculares, por isso que elas não têm raiz, caula e folha. Ah, Lunazio, eu entendi. Quer dizer, então, que se a planta tiver raiz, caula e folha, tiver esse nome, raiz, caula e folha, ela tem vasos condutores de seiva, é isso? Exatamente. Então, ela vai ser uma cormófita e uma traqueófita. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Já se ela não tiver esses vasos condutores, elas vão ser avasculares. E aí você vai ter uma outra estrutura, que a gente vai ver daqui a pouco nas briófitas, ok? O que mais? Criptógamas. Cripta vem de escondido, como se fossem aquelas criptas faraônicas, né? Na época das pirâmides do Egito. Lembra? Cripta? Pois é. O que são criptógamas? São plantas que não possuem flores. Ou seja, a sua estrutura reprodutiva não fica aparente. Eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Por que não tem flor? Quando a planta tem flor, aí você consegue entender que ela é visível à estrutura reprodutiva. E aí, se ela tiver plantas que apresentam flores, elas são chamadas de quê? Fanerógamas. O que é um fânero? É aquilo que está visível, aquilo que está fácil de ser observado. E o que é criptógama? É aquilo que está escondido. Então, cripto, escondido. Gamos, gametas. Gametas escondidos. Não tem flor. Fanerógamas. Faneros, visível. Gamas, gametas. Gametas visíveis. Beleza? Então, quer dizer, está fazendo referência a flor. Beleza? Então, quem são as criptógamas? As três primeiras. Tanto briófita, como pteridófita, como gimnosperma. O palunazio quer dizer, então, que é tudo criptógama. Só vai ser a fanerógama última. Último, perfeito. Olha aqui, ó. Só que vai ser fanerógama, vão ser as angiospermas. Beleza? Show de bola. O que mais? Sinfonógamas. Plantas que possuem tubo polênico. Sinfonógamas. No nazi, mas é muito difícil decorar esses conceitos aí. Calma. A gente vai começar a repetir isso tanto. Vai ficar uma coisa mais ou menos automática. Quando eu falar para você, você vai conseguir lembrar desse conceito rapidinho, tá? Então, sinfonógamas. São plantas que possuem tubo polênico. Quais são elas? As duas últimas. Então, peraí, no nazi. Quer dizer, então, que gimnosperma, olha só, ela não tem flor, mas tem tubo polênico? Exatamente. Se você voltar, você vai ver isso aqui, ó. Nesse slide, você vai voltar. Olha o que tem aqui, ó. Semente tubo polênico. Semente tubo polênico é porque ela é... Adivinha como é o nome do conceito? Sinfonógama. Beleza. Show de bola. E o que é uma sinfonógama? Plantas que não possuem tubo polênico. Então, como é que vai acontecer, então, a polinização, Lunásio? Bom, na verdade, o nome não vai ser polinização, porque polinização é que tem tubo polênico. Então, como é que vai ser o processo de fecundação? Ah, agora sim. Está começando a me entender. O processo de polinização vai acontecer ou pelo vento ou pela água. Por isso que algumas dessas plantas dependem muito, 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 muito da água no processo reprodutivo. Tá bom? Bom, e o que mais, Lunásio? As espermatófitas. Plantas que possuem sementes. Ah, já entreguei, né? Quem é que possui semente? Daqui pra cima. Daqui pra cima, quem são? Giminospermas e angiospermas. Aí ficou moleza, né? Então, quem são elas? O 3 e o 4. Beleza? Continuando. Vamos falar um pouquinho de reprodução. Olha só, gente. Presta bem atenção. A reprodução sexuada pode acontecer de três formas. Aplobionte. Vou até passar pra você ver. Vamos lá, acompanha comigo aqui. Diplobionte. E aplodiplobionte. Repito. Você vai encontrar isso aqui no cardzinho aqui em cima, pra poder você verificar como que acontece isso na prática em outros grupos vegetais. Perdão, em outros grupos vivos. Tá? Vegetais não. Vegetais só é aqui. Outros grupos vivos. Tanto é que eu trouxe pra cá, ó. Reino prototitista. Alga. Tá vendo aqui, ó? Reino prototitista. Alga. Reino prototitista. Alga. Só que isso aqui acontece em algas e em plantas. Isso foi trazido como uma espécie de lembrança evolutiva desse parentesco que existe com as algas, tá? Então, vamos lá. Acompanha comigo aqui, ó. O que é um ciclo aplobionte? É fácil, é tranquilo, ó. Acompanha comigo aqui pra você ver. Olha só que interessante esse ciclo aqui, ó. Quero que você preste bem atenção pra você entender a lógica. É o mais simples dos três, tá? É simples. Não, 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 não. É complexo. Calma. Eu tô até imaginando, tô até visualizando os meus alunos falando isso. Ah, isso é muito difícil, isso é muito difícil. Difícil nada, rapaz. Presta atenção. Acompanha comigo aqui com calma, ó. A meiose ocorre no zigoto, que é 2N. Gente, você tem que lembrar pelo menos o que é o indivíduo. 2N e N, né? 2N é o quê? Diplóide. N é o quê? Aplóide. Lembra disso? Pelo amor de Deus. Não vai errar isso, não. Então, ó. A meiose ocorre no zigoto e o zigoto é 2N. O que é o zigoto? É a união do gameta masculino com o gameta feminino, num processo chamado de fecundação. Aí você vai ter o zigoto. O zigoto 2N faz o quê? Meiose. Olha, você tem que lembrar o que é meiose. Meiose é quando uma célula 2N forma quatro células N. Lembra? Meiose. Cai pela metade. Se você não lembra disso, tem que dar uma estudada nisso aí. Isso é matéria do primeiro ano, galera, hein? Produzindo células haploides. Ó, então o gameta, certo? O zigoto faz meiose produzindo células haploides. Presta atenção. O organismo adulto é haploide. Opa! No Násio, isso existe. Gente, ó. O fato de você nunca ter visto, não quer dizer que não exista. Confie em mim. Na natureza, existem organismos tanto haploides como organismos diplóides. Eu explico isso com mais detalhe pra vocês lá nas aulas. Volta no card e vai lá assistir, tá? Então, ó. Os indivíduos adultos, eles são haploides. Olha aqui, ó. O masculino haploide adulto, certo? E aqui, ó. O feminino haploide, um feminino aqui em cima. E o masculino aqui embaixo. O feminino haploide adulto. E o masculino haploide adulto. Beleza? O que acontece com eles? Eles são haploides. Então, não tem como fazer gameta nesse momento. O que eles fazem, então? Eles fazem uma fusão. Vai juntar esse com esse e faz uma fusão. E essa fusão forma o zigoto. Esse zigoto, ele é 2N. Beleza? Aí, esse zigoto aqui é que vai fazer meiose. E quando ele faz meiose, ele produz células o quê? Aploides. Aploide N. E essas células haploides, elas se tornam adultos haploides. E esses adultos haploides podem fazer gametas igualmente haploides. Sem problema, tá? No mais, como é que um adulto haploide, perdão? Como é que um adulto haploide faz um gameta haploide? Por mitose. Quando uma célula N produz uma outra célula N, o que ela faz? Mitose. Quando uma célula 2N produz uma célula 2N, o que ela faz? Mitose. Quando uma célula 3N faz outra célula 3N, o que ela faz? Mitose também, gente. Então, mitose é quando... Eu até apareci aqui pra você ver, ó. Mitose é quando uma célula, seja ela como for, ela produz outras células com a mesma quantidade de genes, de material genético. Se foi uma 2N fazendo outra 2N, você vai ter mitose. Se foi uma N fazendo outra N, você vai ter mitose também. Tá certo? Não pode deixar de entender essa lógica aqui. Agora, quando uma célula 2N, ela passa a fazer pela metade, células N, que é metade, aí você vai ter uma meiose. Entendeu? Então, cuidado com isso. No Nazitão, existem indivíduos que são haploides com N e indivíduos que são diploides com 2N? Exato. Nós, nós seres humanos, somos como? Como haploide ou diploide? Diploide, claro. Vem o gameta do pai, o gameta da mãe, se juntam e formam um indivíduo diploide. Então, você, José, Duda, Marina, Neto, Daniel, Igor, Eric, vocês todos são, na verdade, diploides. Eu sou diploide. Mas existem organismos, natureza, algas, fungos e, obviamente, estágios de plantas que você vai ter haploide. Tudo bem? Então, isso é muito, muito importante. Ok? Beleza? Tá claro isso? Joia! Show de bola! Então, continua comigo, ó. Acompanha aqui, eu vou sair por enquanto. Pronto. Acompanha comigo aqui, ó. Então, você vai ter a fusão, forma 2N, zigoto, faz meiose. Esse meiose vai fazer células haploides e vai fechar o ciclo aqui. Que ciclo é esse? É o ciclo haplobionte. Haplobionte, porque o indivíduo adulto sempre é haploide. Beleza? Agora, vamos ver o outro. O que é o ciclo diplobionte? Esse aqui é moleza. Você vai saber porque esse é o nosso. Ó o nosso. Como é que funciona o ciclo diplobionte? Os organismos adultos são diploides, 2N, que é por meio, né? Que é pela meiose, que é gamética, ele faz gametas através da meiose, origina gametas N. Os gametas se unem num processo chamado de fecundação. Lembra como, tá vendo como mudou o nome? Antes era fusão. Agora já é fecundação. Surge o zigoto, que através de sucessivas mitoses, origina indivíduos adultos. Lunazio, peraí, peraí, deixa ver se eu entendi. Deixa ver se eu entendi direitinho, ó. Então vamos lá. Você tem aqui um gameta feminino e um gameta masculino. Eles se juntam, vão formar o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver e vai formar um indivíduo adulto. Adulto o quê? Diploide. Esse diploide vai fazer mitose, 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 mitose e vai crescer, vai ficar adulto. Quando chega na época da reprodução, algumas células desse indivíduo adulto vão fazer meiose. E essa meiose vai acabar formando o quê? Gametas. Deu pra entender a lógica? Então é basicamente isso aí. Tem dificuldade não, tá? Então continuando. Aí esses gametas vão fazer de novo uma fusão e vão completar o processo. Pronto. Isso aqui, gente, ó. Vocês conhecem. É moleza. Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos juntar agora as duas coisas. O ciclo que é aplobionte e o ciclo diplobionte numa coisa só. Aí você vai ter um ciclo aplodiplobionte. Beleza? Vamos lá com calma, ó. Vamos estudar aqui com calma. No ciclo aplodiplobionte, o que você vai encontrar? A meiose ocorre num adulto diploide, 2N, formando esporos. Olha, memoriza esses nomes, são importantes. Esporos. Esses esporos vão crescer. Vão germinar, se for uma planta, por exemplo, vão germinar. E vão formar um organismo adulto. E esse organismo adulto, ele é aploide. Beleza? O adulto aploide, por mitose, forma os gametas. Opa! Então, o indivíduo aploide pode fazer mitose e forma os gametas. E o tipo de reprodução que você vai encontrar em todas as plantas, na maioria dos fungos e algas, é esse aí. É o aplodiplobionte. Então, eu coloquei até aqui um destaque, ó. A meiose, ela é espórica. Quando faz meiose, produz um indivíduo que é esporo. Tá aqui, ó. Então, a meiose é feita por esse indivíduo aqui. E origina esporos. O nasio, tá difícil, ó. Tá complicado. Não, vamos comigo, vamos comigo. Acompanha comigo pra você ver como não é tão difícil, não, ó. Tá aqui o gameta feminino e o gameta masculino. Se localizou? Pronto. Esses gametas fazem fusão. E essa fusão forma quem? O zigoto. Esse zigoto, ele é 2N. Ele vai se desenvolver e vai formar adultos diploides. Esses adultos diploides vão formar os seus gametas. Não, gameta não. Vão fazer meiose e vão formar esporos. Se ele formasse gameta, seria igual a nós. Ainda não é gameta. Vai formar esporos, ó. Então, o que é o esporo? O esporo é um gameta, Lunazzo? Não. O esporo já é um futuro indivíduo. Porque ele pode germinar e pode se desenvolver. Ah, entendi. Peraí, tu quer dizer, então, que esse adulto diploide 2N, ele faz meiose. E dessa meiose, ele faz esporo, é isso? Exato. E esse esporo é o quê? Aploide. Aí, esse esporo começa a se desenvolver, cresce e forma um indivíduo adulto. Aploide. E esse indivíduo adulto aploide, esse aqui, sim, é que pode fazer gametas. No caso, como é que o indivíduo 2N consegue fazer gameta N? Através da mitose. Então, bem aqui, ó, tem a produção de mitose. Beleza? E aí, essa mitose vai formar gametas. E esses gametas fecham o ciclo. Então, perceba que tem uma alternância, né? Observa que tem uma alternância de gerações. Tem um indivíduo adulto que é diploide e tem um indivíduo adulto que é aploide. Você percebe isso? Só tem as duas coisas. Nós estamos diante de um ciclo que tem tanta parte aplobionte, que você já viu comigo agora, e a parte diplobionte, que você já viu comigo agora. Aí, quando eu junto os dois, eu vou ter o ciclo aplodiplobionte. Não se preocupe. A gente vai ver esse ciclo aí várias vezes. Porque esse ciclo aí é o ciclo das plantas, tá? Então, ó, analisa comigo. O ciclo em si, ele não é difícil. Ele só é grande, né? Você vai ter gametas. Esse gameta faz o zigoto. O zigoto, por sua vez, é 2N. Esse indivíduo faz meiose. Depois que ficar adulto, faz meiose e faz esporo. Esse esporo não é a semente. Esse esporo, ele vai germinar e vai formar um indivíduo. Então, ele funciona como se fosse uma semente, mas não é. Porque semente tem outra característica, tá? E aí, esse indivíduo haploid, adulto, vai fazer mitose e pode fazer gametas. E aí, fecha o ciclo. Deu para entender a lógica? Ótimo. Vamos continuar para você poder entender aqui o restante. Vamos, então, falar um pouco aqui, ó. Então, como é que funciona o ciclo aplodiplobionte nas plantas? Olha só. Você vai ter gametas. Começa bem daqui comigo. Acompanha comigo aqui, ó. Tá vendo, ó? Você tem gametas, que são N. Esses gametas se juntam. Fazem a fertilização, a fecundação. Forma o zigoto. Esse zigoto é 2N. Por sua vez, o zigoto faz mitose. E essa mitose vai formar o quê? Vai formar um indivíduo que é 2N. Por enquanto, basta saber que é um indivíduo 2N. Depois eu dou o nome para vocês, tá? A gente vai ver o nome depois com calma. Então, esse indivíduo é 2N. Esse indivíduo 2N vai fazer meiose. E essa meiose faz o quê? Esporos. Esses esporos são o quê, gente? Aploides. Então, esses esporos aploides, eles vão fazer mitose, olha só, e vão dar origem a um indivíduo. Esse indivíduo adulto, ele é aploide. Percebeu? E aí, esse indivíduo adulto aploide faz mitose. Quando ele faz mitose, ele volta a fazer gametas. Então, perceba que não é difícil, só é longo, né? São muitas etapas. Mas difícil mesmo não é de entender a lógica. Tá bom? Deu para entender? Vamos comigo, então. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, passei direto. Então, vamos falar um pouco sobre briófitas. Lunazio, quem são as briófitas? Gente, na evolução das plantas, briófitas são o primeiro grupo de plantas, principalmente, os principais representantes são os musgos, as hepáticas e os antóceros. Eu sei, você vai falar assim, professor, eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Prometo que daqui a pouco eu te mostro, vou te colocar para vocês também, no próprio grupo do WhatsApp, algumas fotos, que aqui em casa tem algumas briófitas. Eu vou te mostrar os musgos que tem aqui em casa. Vivos, tá? Vivos, vou te mostrar. Eu tenho aqui um vaso de planta que tem briófita dentro dele. Tá? Então, são muitos, são organismos muito, muito, mas muito pequenos, gente. Vou até aparecer aqui para conversar com você, lembra para você. Espera aí, deixa eu voltar aqui a minha imagem. Eu sei que eu estou todo despenteado, mas vamos lá. Olha só, preste atenção. Briófitas é o primeiro grupo vegetal. Então, tu imagina, alga, algo, né? Algumas algas não são tão pequenas que são microscópicas, concorda? Então, algas verdes. Por que no Ceará nós temos os verdes mares de Fortaleza? Porque nós temos algas verdes. Se você pegar um copo no mar e levantar assim o copo, você vai ver que ela é meio transparente. Ela é translúcida, tá? Tranquilo. Se você colocar no microscópio, você vai começar a observar lá, microscopicamente, um monte de pontinho verde. Esses pontinhos verdes são as algas. Algas verdes, unicelulares. São muito pequenas, tá? E aí, na evolução, nós apareceram o primeiro grupo vegetal que fora da água. Ele não fica dentro mais da água. Ele já tem uma certa independência da água. Ele já pode ficar fora, porque ele já tem uma estrutura física muito melhor do que das algas. Eles já conseguem segurar. Apesar de precisar de um ambiente úmido, eles não precisam ficar dentro da água necessariamente. Deu pra entender a lógica? E aí, esse grupo aí, esse grupo que saiu da água, eles não têm vasos. Então, mas como é que o alimento passa pra planta toda? Passa por difusão. Célula por célula. Então, uma celulazinha passa alimento pra outra célula, que passa alimento pra outra célula, que passa alimento pra outra célula. Então, se essa planta fosse muito grande, seria impossível ela poder fazer esse processo de alimentação. Não dá. Então, o que elas fazem? Elas reduzem o tamanho. Então, a principal característica das briófitas, além de ter o embrião se desenvolvendo na parte feminina, né? Ou então, o embrião se desenvolvendo na planta feminina, esses organismos são muito pequenos, porque eles não têm os vasos condutores. E aí, eles precisam ser pequenos por conta disso. E, lógico, na escala evolutiva, são os que estão mais próximos das algas. Não são algas, mas são os que estão mais próximos das algas. Deu pra entender a lógica? Beleza! Então, vamos lá, acompanha comigo aqui as características. Eu vou ler com vocês, ó. Primeira deles, primeira delas, né? São organismos avasculares. Olha aí, ó. Ausência de vasos. Sai daqui, né, gente? Que fica melhor. Fica mais fácil pra você acompanhar. Pronto. São avasculares. Ausência de vasos condutores de seiva, né? Não apresentam nem chilema e nem floema. Então, como é que o transporte vai acontecer? Aí, ó, vou ter observação. O transporte de água e nutrientes se dá por difusão, o que limita o crescimento das briófitas. Opa! Já entendi que elas vão ser pequenas, ok? O que mais? Olha o que eu te falei. Eu falei que as briófitas não tinham raiz, não tinham caule e elas não tinham folhas. Por quê? Elas não são cormófitas. Cormófitas são aquelas que apresentam essas três coisas. Elas não são cormófitas. Por que, Lunazio? Porque elas são avasculares. E aí, por serem avasculares, elas não vão ter raiz, não vão ter caule e não vão ter folha. Elas vão ter outra estrutura. O risoide, o risoide, o filoide e o cauloide. Tá, Lunazio? O que é o risoide? O risoide seria aquilo que é equivalente à raiz. Só que não é raiz. Porque se fosse raiz, tinha que ter vaso, condutor. Porque o vaso condutor é aquilo que leva a água, os sais minerais, da raiz para o caule. Da raiz para as folhas. Tá? Isso não tem. Lunazio, então, o que é o risoide? O risoide é a estrutura de fixação e absorção. O que é o cauloide? O cauloide é uma estrutura de absorção e sustentação. Observa que tanto raiz quanto caule têm a função de absorção. Só que o caule, além de absorver, ele sustenta a planta. E, finalmente, o filoide. O filoide faz o quê? Faz a fotossíntese e as trocas gasosas. Ah, Lunazio, peraí, peraí. Então, é como se fosse raiz, caule e folha. Só que falado de outra forma, é isso? Não. Não é. Para ser raiz, caule e folha, tem que ter vaso. Essa estrutura não tem vaso. Então, ela não é raiz, ela não é caule, ela não é folha. É uma coisa semelhante, é parecida, mas não é isso. Tá bom? Dito com outro nome. Não é. Beleza? Vamos continuar. O que mais? Vive em hábitats úmidos e sombreados. Depende da água para a reprodução. Opa! Se eu fosse você, eu destacaria com um marca-texto bem grande isso aí. Uma coisa importante das bibliófras, que elas dependem da água apenas para a reprodução. Lembra que eu falei que as bibliófras é o primeiro grupo que sai da água? É o grupo que realmente forma as plantas? Que eles praticamente não dependiam da água para se manterem vivas? Isso é verdade. Elas não dependem da água para ficar... Elas não dependem do ambiente aquático, tá? Mas dependem da água para o processo de reprodução. Por que, Lunásio? Basicamente porque o gameta masculino, ele tem cauda, ele tem flagelo. Na verdade, pode até ter flagelos, no plural. Tanto é que eu vou chamar esse gameta masculino flagelado, eu não vou chamar de espermatozoide. Eu vou chamar de anterozoide. Por que antera? Antera quer dizer parte masculina. Então, a parte masculina da... O que seria a parte masculina reprodutiva, eu vou chamar de antera. O que a antera produz? O anterozoide. Beleza? Precisa de água para chegar até a oosfera. Então, o gameta masculino, chamado anterozoide, que tem flagelo, depende de água para chegar até o gameta feminino. Olha o outro nome. Lá nos animais, você aprendeu que o gameta feminino é chamado de quê? Ovócito 2. Ou então de óvulo, não é? Aqui não é. Aqui você vai ver que é oosfera. Gente, primeiro grande erro de ótimos alunos quando vão estudar botânica. É querer comparar animal com vegetal. Gente, não tem comparação. Alguns pontos são parecidos, mas a grande maioria não é. Principalmente essa nomenclatura. Tá? Cuidado com a nomenclatura. Então, confundir, por exemplo, vasos sanguíneos com vasos condutores de seiva. Não tem nada a ver. Vaso condutor de seiva é uma coisa, vaso sanguíneo é outra. E são completamente diferentes. Estrutura, forma, função, tudo. Tá? Cuidado com isso. E o que mais? O gameta feminino é outro ponto importante. O gameta feminino nos animais é chamado de ovócito 2. Às vezes de óvulo. O gameta feminino nas plantas é chamado de oósfera. Não pode esquecer disso, tá? O que mais? A ausência de cutícula protetora nos filóides. Não é o que é filóide? Folha. Lembra que parece com a folha, mas não é? Pois é, aquele que faz fotossíntese? Exatamente. Que faz as trocas gasosas? Exatamente. Show de bola. Então, sob luz solar, as briófitas podem ressecar facilmente. Por quê? Porque elas não têm uma película protetora, uma estrutura protetora, que você observa, por exemplo, em plantas da caatinga. Na caatinga você tem cactos, tem uma da caru, a palma, tem o anjico. Tem várias plantas aqui da caatinga que elas conseguem suportar bem essa condição, porque tem uma espécie de cápsula protetora das suas folhas. Enquanto que as briófitas, nem folha tem, as coitadas vão ter filóide. Mas como é que vão se proteger? Não tem ausência dessa estrutura protetora. Por isso que elas têm que ficar geralmente em ambientes úmidos para evitar esse processo de ressecamento, esse processo de desidratação. Beleza? Deu para entender? Vamos continuar. A última coisa para encerrar as briófitas, hein? Acompanha comigo aqui, presta bem atenção. Ó, o ciclo reprodutivo das briófitas acontece daquele jeito, a aplodiplobionte. Deixa primeiro eu te apresentar aqui as duas plantas. No naso tem duas plantas? Tem duas plantas, tá? Vou te apresentar cada uma delas. Vou começar pelo lado, esse lado de cá, ó. Vou começar pelo teu lado, esse aqui, acompanha comigo aqui, ó. O teu lado direito. Olha lá embaixo o que é que você vai ter, ó. Você vai ter o gametófito feminino. Gente, pensa. O que é que faz um gametófito? Faz gameta. O que é que faz um gametófito? Gameta. Então, pronto. Então, o que é que faz o gametófito feminino? O gametófito feminino produz gameta. Qual é o gameta feminino? Ó, ós, fera. O que é que faz o gametófito masculino? O gametófito masculino faz gameta. Qual é o nome do gameta masculino? Anterozoide. Beleza. Deu pra entender essa lógica aqui, ó? O que é que faz cada um deles? Gameta. Um faz gameta masculino, o que faz gameta feminino. Beleza? Vamos ver aqui com calma. Olha pra cá com calma. O gametófito masculino, ele faz gameta, certo? Aonde que ele faz gameta? Ele faz gameta numa estrutura, chamada de, lembra da antera? Anterídeo. Então, o que é o anterídeo? É uma estrutura que tá aqui dentro. Gente, ó, tá bem aqui, ó. Lembra que eu te falei que as briófitas, elas são criptógamas? Os gametas são escondidos? Como se fosse dentro de uma urna? Essa é a lógica. Então, tá aqui, ó. Eles ficam escondidos dentro dessas folhias, desses foliulos que estão aqui, ó. Então, essas estruturas aqui servem pra esconder a estrutura reprodutiva masculina. Tá bom? Então, como é que se chama essa estrutura masculina? Anterídeo. E o anterídeo faz o quê? Gameta masculino. E como é que ele faz gameta masculino? Por mitose. Beleza? Vamos para o feminino. Lá no feminino, você vai ter aqui dentro, ó, aqui dentro, essa estrutura aqui. Tá vendo? Parece com um potezinho. Tá vendo isso aqui? É isso. Isso aqui tá aqui dentro, ó. Escondido. Beleza? Bem escondidinho aqui. E aí, aqui dentro é feito como é que se chama isso aqui, Lunásio? Isso aqui é a estrutura que produz o gameta. Qual é o nome do gameta? Ó, ós, fera. E quem é que faz a ó, ós, fera? É um outro nome que você tem que memorizar, ó. É o arquegônio. Tá? Então, peraí, Lunásio. Vamos combinar, hein? Tá muito difícil. Gente, eu sei que não é fácil. Botânica tem um grande gargalo, um grande empecilho. Você não estuda botânica como você estuda zoologia. Como assim, Lunásio? Você chega num animal, você pega, você tá na sua casa, de repente você vê uma aranha, você vê um escorpião, você tem a curiosidade de olhar de perto, analisar a estrutura desse animal. Você vê, por exemplo, uma minhoca. Você pode ter nojo, pode ter asco, não querer nem ver, mas com certeza você vai ter o cuidado, a curiosidade mesmo de ver em foto quais são as partes que formam esse animal. Porque você tem uma certa semelhança, uma certa proximidade, apesar de contas, afinal de contas, você e esses animais que eu citei, barata, minhoca, aranha, nós pertencemos ao mesmo reino, ao reino animalia. Então você tem uma certa curiosidade. Ah, não, Lunásio, eu tenho nojo disso. É, mas um peixinho, você olha, uma tartaruga, você olha, um jacaré, você consegue, tem alguns alunos estudiosos que conseguem diferenciar o que é um crocodilo do que é um jacaré. Tem diferença? Claro que tem. Você consegue saber a diferença, tem alunos que estudam isso, conseguem entender isso. Por quê? Porque nós temos a curiosidade de entender os animais. Concorda comigo? Já a planta é difícil. Eu quero ver você chegar, por exemplo, vai no supermercado com a sua mãe, vai no mercantil com a sua mãe, chega lá, você pega uma cenoura e vê lá uma cenoura com duas raízes e fala, olha, uma cenoura com duas raízes. Quero saber por que isso aconteceu. Vai fazer isso de verdade? Vai nada. Você vai procurar saber que isso foi uma alteração fitoteratológica? Fito o quê? Esquece. Você vai querer saber que isso foi uma alteração fisiológica da planta? Não. A prática é essa. Você pega uma batata e vê nascendo o olhinho da batata. Você vai procurar saber por que aquilo aconteceu? Geralmente não. Você pega um abacaxi, você quer saber se abacaxi é pseudo fruto ou não é? Se laranja é ou não é fruto, você chama laranja de fruta. Entende? Então como é que você vai conseguir saber, vai conseguir dar a numeratura correta? Pega um pimentão na tua casa. O que é um pimentão? É um fruto. Pega um pepino. O que é um pepino? É um fruto. Ora, se os nomes são dados errados e você não está se importando com isso, agora, na hora de falar os nomes corretos, é claro que vai ter um travamento. Claro que vai ter uma dificuldade inicial. Mas é só você persistir. Você tem que parar. Recomendo o seguinte, pega o teu caderno, faz uma espécie de catálogo, de palavras, e coloca lá a palavra e coloca o significado. Aí você vai ver que com a repetição, a gente vai falar isso aqui muitas vezes no nosso curso aqui de plant, porque são várias aulas do reino plant, essa é só a primeira delas, você vai começar a perceber que os nomes vão se repetindo. E aí quando você começa a repetir, você começa a entender. Igual na genética, que você vai ver também. Tá bom? Então a ideia básica é essa. Daqui a pouco você vai começar a ver genética também aqui no segundo ano e vai começar a ver que tem muitos nomes que são importantes que você saiba. Mesma coisa na botânica. Esse assunto é um assunto importante para o Enem? Claro que é, gente. Muitíssimo importante. Então você tem que entender isso, tem que começar a memorizar as palavras de agora. O nome correto, tá? Como é que se chama a estrutura que faz o gameta masculino? A que faz o gameta masculino é o anterídeo. E qual é o nome do gameta masculino? Anterozoide. Como é o nome da estrutura que faz o gameta feminino? É o arquegônio. E como se fosse... Não é. Mas se fosse o equivalente é o ovário. Só que não é. Então o nome correto é arquegônio. Então o arquegônio faz o quê? O gameta feminino. E qual é o nome do gameta feminino? Oósfera. Até o fim, até o último grupo vegetal, o nome do gameta feminino vai se chamar oósfera. Não vai mudar. O que muda é o masculino porque em alguns momentos ele tem cauda, ele tem flagelo, aí eu chamo de anterozoide. E em outros momentos ele não tem. Se ele não tem mais flagelo, ele vai mudar de nome. Por isso, porque ele vai usar o tubo polênico. Beleza? E aí já dá a dica, né? Tubo polênico, pólen e tal. Você vai ver que pólen não é o gameta masculino, tá? O pólen me carrega o gameta masculino. A gente vai ver isso com calma. Mas por enquanto, entenda. Anterídeo é a estrutura masculina que faz o anterozoide. Arquegônio é a estrutura feminina que faz a oósfera. Beleza? Volta comigo aqui. Vou sair pra gente poder conversar e continuar conversando. Pronto. Olha, acompanha comigo aqui. Então, volta comigo. Anterozoide, estrutura que faz o gameta masculino. E aí o nome do gameta masculino é anterozoide. É arquegônio, é a estrutura que faz o gameta feminino. E o gameta feminino é a oósfera. Olha que interessante. Você tá vendo que tem um bocado de anterozoide pulando daqui pra cá. Olha que isso aqui flutuando aqui. Eles estão voando no naso. Não, gente. Quando começa a chover a água que bate em cima da briófita e ela é tão pequena, mas é tão pequena que a água bate com tanta força que lança, arremessa os gametas masculinos da estrutura da planta masculina para a planta feminina. Então, o gametófito masculino ele recebe pancadas de água da chuva e lança o gameta masculino em direção ao gameta feminino. E aí, como ele tem cauda, ele vai conseguir nadar. Olha aqui o momento. Olha o momento do anterozoide que é o gameta masculino penetrando na estrutura feminina que é o arquegônio para chegar até o gameta feminino que é a osfera. Olha que interessante. Aí, na hora que eles se juntarem vai acontecer o quê? Uma fecundação. Está aqui, uma fecundação. E com a fecundação vai acontecer o quê? Uma divisão mitótica. Jóia, eles estão crescendo. E essa divisão mitótica vai formar um embrião aqui dentro. Esse embrião vai crescer. Só para você entender a lógica. Onde é que está esse embrião? Aqui dentro do arquegônio. Onde é que está o arquegônio? Aqui dentro, do gametófito feminino. Então, o gametófito feminino tem o arquegônio e o arquegônio tem o embrião. Beleza? Aí o embrião começa a crescer. Esse embrião vai crescendo, 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 até chegar uma hora que ele vai formar essa outra planta aqui. Essa outra planta, ela não é do embrião, ela não veio do embrião? Veio. O embrião não é 2N? É. Então, é daqui para cima, tudo isso aqui, tudo isso aqui apresenta 2N. Como é que eu vou chamar, então, essa estrutura de baixo aqui, daqui para cá? Olha aqui, o risoide, olha o cauloide, olha o filoide, está vendo? Como é que eu chamo? Gametófito. Porque gametófito faz o quê? Gameta. Perfeito. E o gametófito, ele é haploide ou edploide? Aploide. Beleza? Aí, vai esse indivíduo aqui, que é o gametófito feminino, vai desenvolver em cima dele, gente, uma outra planta. Ai, lunaz, é uma planta em cima da outra? Não. É uma fase de planta em cima da outra fase de planta. Deu para entender? É uma fase de planta em cima da outra fase de planta. O gametófito, que é esse de baixo aqui, está segurando esse de cima. Como é que eu chamo esse de baixo? Gametófito. Como é que eu chamo esse de cima? Esporófito. Por quê? O que é que o esporófito produz? O esporófito produz o quê? Esporos. Beleza. Não sabe como é que ele vai produzir esporos? Está acabando, ó. Esse esporófito tem pé, haste e cápsula. Quando essa cápsula fica bem grandona, fica madura, fica pronta para fazer reprodução, ela vai estourar essa tampinha aqui, vai fazer uma meiose dentro dessa cápsula aqui, e essa meiose produz o quê? Esporos. Esses esporos finalmente vão cair no chão e vão germinar. Olha os esporos que tem quantos cromossomos? N. Cada esporo desse vai formar um novo gametófito, ou um gametófito masculino, ou um gametófito feminino, e tudo continua. Deu para entender? Bom, deixa eu voltar aqui, apareci aqui de novo, para você me ver. Beleza? Está me vendo? Jóia. Então, olha só. Vou parar por aqui, certo? A gente tem mais pela frente, claro. Vou parar por aqui, para você poder digerir essas informações. Assiste o vídeo com calma. Se for necessário, assiste mais uma vez. Me conecta pelo zap, se for necessário. Tira a tua dúvida, para poder esclarecer tudo certinho. Estude o que é o ciclo aplobionte, diplobionte, e aplodiplobionte. Entende bem o que é isso, aí depois você parte para as briófitas. Entende como é que é o ciclo das plantas, que é o ciclo aplodiplobionte. Tente entender cada fase, cada nome. Faz no teu caderno uma sequência de nomes, como se fosse um glossário, entende? Nomes e a explicação de cada nome, cada termo desse aí, para você poder ter registrado no seu caderno. Beleza? Se tiver alguma dúvida, manda para mim, que eu tiro. Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Daqui a pouco tem mais vídeo, viu? Vamos falar sobre pteridófitas. Valeu. Tchau, tchau. Fala, galera. Beleza? Estou passando aqui rapidinho só para te mostrar o que eu te falei na aula passada, né? Sobre briófitas. Então, eu vou inverter aqui a câmera para você dar uma olhada. Para a gente poder ver aqui. Isso aqui é uma técnica de cultivo, que a gente não usa vada, a gente usa a própria raiz da planta, fazendo o que a gente chama de quebana, ó. Dá para ver? Isso aqui é um tipo de samambaio, é um samambaio amazonense. E aqui, ó, você consegue ver, vou procurar aqui a posição mais clara, esses pontinhos verdes aqui, ó. Você tem que ver aqui, ó, na raiz, a parte de baixo dela, todos esses pontinhos verdes que estão aparecendo aqui, para você ver, ó. são musgos, são briófitas, tá? Esses pequenininhos aqui, ó. Tá? Para você ver o tamanho que chega a ter uma planta desse tipo, né? Tem que ser uma briófita, só que tamanho muito reduzido. Vou te mostrar aqui um outro vaso. Ó, tem um outro aqui. Aqui é um outro. Esse grandão é a samambaia. E por baixo dela, ó, parece um tapete verde, tá vendo, ó? Isso que é a briófita. Então, aqui você tem centenas, talvez milhares, de briófitas aqui. No caso, que estágio é esse que eu tô vendo aqui dessa planta? Você tá vendo o estágio de gametófito, né? Então, lembra que o gametófito é aquela parte que faz gametas? Pois é, essa estrutura que quando chove, a água respinga em cima e joga o gameta masculino, que é o anterozoide, em cima do feminino, que é a oósfera. Onde que fica o anterozoide? Onde que ele é feito? É feito no anterídeo. E onde que fica a oósfera? Onde que é produzida a oósfera? No arquegônio. Beleza? Então, essa junção acontece porque a chuva joga o gameta masculino no gameta feminino. Então, são plantas muito reduzidas, gente. Elas têm, às vezes, dois, três, no máximo, cinco centímetros de altura. Então, elas são muito reduzidas, tá bom? Então, é só para dar um toque para você poder entender. Beleza? Valeu, abraço! Fui!